Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. 2020 foi um ano complicado. Pandemia, vírus, morte. Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 7.465.000 casos de covid-19. 190.795 brasileiros perderam suas vidas para a doença. 7.465.000 casos de covid-19. Mas também foi um ano onde aconteceram coisas que nos ajudaram a superar as tristezas e nos ajudaram a mudar a forma de ver o mundo. Ei, todo o streamer mais sexy do Brasil, aí sabe o que fala mesmo, hein? A cada segundo nós dá uma acelerada. E a cada acelerada é um tipo de risada. Brau, 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 rou, rou, ha, 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 bololo. Vai! Bora, chat, bora! Bololo, ha, ha, bololo, ha, 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 bololo, ha, 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 bololo, ha, 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 bololo, ha, 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 bololo, ha, 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 faz o sinal da vida louca, joga a pistola pro lá. Salve, clã! Salve, clã! Salve, clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Highlander. Eu sou o Highlander hoje trazendo mais um vídeo de Call of Duty Mobile. 2020 começou com o Call of Duty Mobile trazendo a Season 3. Sim, se você começou a jogar tem pouco tempo, você provavelmente não viu o hype da plataforma aérea que prometia ser na cidade uma cidade futurista. Mas isso se tornou apenas o lugar pra ser o matadouro do Evandrão. Durante esse ano, vimos o Call of Duty Mobile a mudar muito. O mapa do BR, por exemplo, era pequeno, mas tinha muito potencial. Então vimos a expansão chegar. No início, a gente tinha a Striker no meta. E a gente viu o time da Stars aparecer com o famoso rush do aéreo. Claro que aprenderam comigo, né? E não deixa ninguém avançar, olha só. Olha o que a Stars tá fazendo no centro dessa safe, cara. Já teve o jogador da DS, que foi o Skeff que morreu ali. É a Divers. O Satrox saindo pra cima do Spy. Vai conseguir a eliminação. O The One foi eliminado, mas o Spy consegue a eliminação do Satrox. Vence a queda da Stars. Não tem pra ninguém. A Stars dominou essa partida do princípio ao fim. Dominou centro de safe. Dominou movimentação. Rush do aéreo, conforme o ensinado pelo Highlander aqui. E a Stars garante a vitória aí, meu amigo. Olha isso. São 14, 24 eliminações na mão da Stars. Vimos também o surgimento do maior roubo desse jogo. Demônio dos Infernos. Chegando pra atormentar nossa vida no BR. O Trap Master. Eu sabia que ia ser um problema. Olha só, quanta gente tem stunada. Todo mundo que tá com aquela marca ali, foi stunado pela alta voltagem que ele jogou. E aquele barulhinho que vocês ouviram, se vocês lembrarem bem, aquela granada de veneno faz o mesmo barulho. É o barulho de quando a pessoa tá tomando dano. Então, essa área de alta voltagem, ela dá dano, ela stuna e ela pega em área todo mundo. Dá uma olhada. Ó, matou alguém sem dar tiro, ó. Outro. Outro. Olha lá, 16, 17. Só subindo, ó. Tá vendo? Ó, matou alguém sem dar tiro, ó. Outro. Bugou, mano. Olha isso, rapaziada. Eu tô tomando choque aqui, ó. Eu tô no avião tomando choque ainda, rapaziada. Aí, ó, voando tomando choque ali. Olha isso, eu tô tomando dano, mano. Eu tô tomando dano, velho. Olha esse jogo. Mano, eu tô tomando dano. Olha isso, mano. Activision. Activision. Pelo amor de Deus, velho. Que que é isso, mano? Para, velho. Aí não dá, mano. Pelo menos. Aí não tem condição, velho. Não tem isso, mano. Pelo amor de Deus, velho. Aí não tem condição, mano. Como é que esse tiro pegou? Já tava dentro da casa, mano. 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 Ai, cadê? Ah, são da coxinha Tá muito bugado pra mim Ah não, mano, trap desgraçado, velho Olha isso, mano, olha essa desgraça dessa trap Por que que tem uma merda de uma trap ali, mano? Não tinha ninguém que passou ali, velho Todo mundo já tinha morrido E tinha uma desgraça de trap no meio do nada, velho Mano, não dá, velho O trap não é de Deus, mano Essa desgraça estraga o jogo, mano Estraga a desgraça do jogo, velho A chegada do sistema de armeiro no Season 9 Foi a grande mudança do jogo Hoje nós temos níveis de personalização de armas Que nenhum outro jogo mobile jamais viu O COD Mobile se tornou um jogo diversificado Onde cada um pode jogar do seu jeito Mas o sistema de armeiro trouxe coisas Tanto pro bem, quanto pro mal Não é, Fennec Akimbo? Beleza? E aí a gente vai colocar aqui A vantagem dupla aqui Que é o Akimbo Perdão Que é o Akimbo A gente coloca aqui pra você poder utilizar Duas dentro do jogo Beleza? Tá aqui, ó Ai, o Sniper violenta O que? Mano, não tem como, rapaziada Não tem como É muito rápido, cara Cês viram o tempo que eu matei o cara? O cara de colete 3, mano Mas a Season 9 não foi só coisa linda Coisa legal Coisa bonita que chegou A Season 9 também trouxe muitos problemas Ah, meu jogo fechou, mano Ah, que divisão desgraçada Pelo amor de Deus, mano No meio da trocação Olha só o que essa desgraça faz, velho Ah, mano Pelo amor de Deus Eu não aguento esse jogo, velho Eu não aguento esse jogo Ai, meu Deus do céu, velho Tá vivo, Raito? Tá vivo? Volta uma partida que tá vivo Não dá pra jogar Eu não aguento esse jogo, mano Aí, ó Pulou o escudo Atrás, atrás Ah, tá invisível pra mim, mano Tá invisível pra mim, mano Não vejo Eu não vejo, mano Tá invisível pra mim, mano Aí O maluco tá invisível pra mim, mano Tá invisível, velho Não aparece, mano Não aparece, velho O que que tá acontecendo aqui? Ah, mano Para Olha esse jogo, mano Olha esse jogo Olha essa desgraça desse jogo, mano Merda Errei Aí, aí Corre, Berg Quê? Quê? Tô dentro da casa Pegou trap? Respira, respira, respira Queima Não pega fogo no cara, mano Como assim, velho? Olha isso Não pega dano no cara, mano O tiro não pega no cara, velho Esse jogo é uma desgraça, velho Esse jogo me odeia, mano Que isso? Calma, mano Vai dar certo Vai dar certo Caramba Ai, filha Mano Nem com a desgraça do purificador, velho Mas quem me levanta aí, mano Ô, mano Eu tô matando um squad inteiro aqui, velho Mano, ai, caiu minha pressão Calma aí, calma aí Caiu minha pressão Caiu minha pressão Que isso, gente Ai, eu matei um squad inteiro Sozinho, mano Meu Deus Eu tô muito feliz Apesar de tudo isso, rapaziada 2020 foi um ano incrível pra mim Em 2020 nasceu o meu 02, o Daniel Em 2020 eu fui finalmente curado depois de várias cirurgias E olha, não foi fácil, rapaziada Em 2020 a gente teve a chance de ajudar muita gente Com os ganks no final da live e também através do High Challenge Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que tava aí curtindo esse campeonato até agora Realmente, clã, eu nunca imaginei pegar tanta gente numa live, cara Eu nunca imaginei que a gente ia conseguir tanto sucesso assim num campeonato O pico eu acho que bateu mais de 1.700 pessoas assistindo simultaneamente, rapaziada Cara, demais, demais mesmo, muito obrigado É o primeiro campeonato de Barra Royale que eu acho que consegue alcançar tanta gente assim Mas o mais importante de tudo, clã, é que foram quase 2.000 reais de donate Que a gente vai poder ajudar a conexão do bem A levar um final de ano um pouquinho mais digno Pra essa galera que tá lá no Amazonas sofrendo com Covid Beleza, rapaziada? Muito obrigado mesmo a todo mundo que tá aí Aliás, parabéns pra Shot Team que foi a grande campeã Shot Team é o grande campeão da High Challenge 1ª edição Campeonato Solidário com a Conexão do Bem Olha a pontuação da Shot, 119 pontos Meu amigo, tem que dar os parabéns pra esses caras, viu? Cara, não jogou, né? Deu aula Meu amigo Tirando o quê? Deram aula e não ganharam todas, galera Ganharam só uma, é isso mesmo? Ganharam só a última queda Uma queda que foi a quarta Exatamente Na primeira ficou em segundo Depois em quarto Depois em terceiro Jogaram muita Shot, cara Jogou o fino do Bino E olha as kills E olha as kills 62 kills em 4 quedas, rapaziada Então vamos lá, ó Quinto Ligar Ficou aqui E é por isso que eu só tenho a agradecer A vocês que assistem esse canal Que se inscrevem Que se tornaram membros E me apoiam nesse sonho Aos moderadores das lives E ao nosso chat Que apesar de ser o chat da quinta série É o melhor chat do Brasil Valeu, Lima, amei Ah, não, mano A gente vai ler rápido Tá no meio da trocação Vai ler essa merda rápido Ai, meu tio virou pastor Você precisa ver Tito orando Olha, eu tirotei o peito Rio de Janeiro Ah, mano Tu não fez isso, Gleidson Obrigado, 2020 Vá E não volte mais E até logo Até mais ver Bom viagem Mais adeus Boa viagem Vai em paz Que a porta bata Onde o sol não bate E não volte mais aqui E a sala vista Bebe esse café da Cicela Onde o sol não bate